Olá, caros alunos e alunas da Rede Municipal, sejam bem-vindos a mais essa aula de ensino religioso. Então, eu sou o professor Wendel e estarei aqui com vocês tentando contribuir de alguma maneira na facilitação da compreensão do texto inerente aí a seu caderno de ensino religioso, o nosso terceiro material, ok? Então, hoje teremos mais uma aulinha especial de ensino religioso, que tem como objeto do conhecimento crenças, filosofias de vida e esfera pública. Então, o objetivo específico para essa aula é analisar práticas, projetos e políticas públicas que contribuem para a promoção da liberdade de pensamento, crenças e convicções, na perspectiva da Constituição Federal. Exemplo, também aí temos a Lei 10.639, de 2013, o artigo 5º, inciso 6º, entre outros. Então, a gente vai entender um pouquinho como essas práticas, projetos ou políticas públicas que estejam inerentes, que pertençam, de certa forma, a algumas tradições religiosas, elas contribuem na ideia, no caso do respeito, como a gente tem a Lei 10.639, o respeito, o conhecimento também das culturas africanas e das religiosidades afro-brasileiras. E o artigo 5º da Constituição, que traz algumas questões sobre direito de liberdade de pensamento, de crenças, de convicções. Então, essa aula de hoje, inicialmente, a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Mas, antes da gente chegar lá, vamos ver qual será o tema da nossa aula. Então, vai girar em torno das transformações, dos conflitos e questionamentos. Mas, o que é que vem ser essas transformações, conflitos e questionamentos? Vamos pensar aqui na seguinte questão. A contínua transformação do ser humano. Então, nós, seres humanos, passamos por várias transformações ao longo da nossa vida, seja de âmbito pessoal, caráter subjetivo, até mesmo em aspectos sociais, das relações interpessoais. Ou seja, a gente sempre tem, de alguma maneira, transformações ocorrendo na nossa vida. Então, essa contínua transformação do ser humano, ela possibilita mudanças que aí vão ocorrendo ao longo das dimensões da nossa existência, do nosso cotidiano. Então, essas mudanças, temos duas perspectivas que a gente pode entendê-las. Quando ocorrem essas mudanças, elas podem ser enfrentadas com certa naturalidade por algumas pessoas ou grupos. Então, algo como se fosse um processo natural. Não implica tanta preocupação ou questionamento. Contudo, podem gerar questionamentos e conflitos, nem sempre encarados aí, superados com facilidade por outras pessoas. Então, principalmente, é aquelas mudanças que ocorrem na nossa vida que, de certa forma, geram um aspecto negativo nelas. Então, elas sempre geram aí esses questionamentos, né? Por que? Onde foi que eu errei? Por que isso está acontecendo comigo? E assim começam os conflitos. Tanto entre internamente, com a pessoa mesmo, ou quando esses conflitos partem para as relações interpessoais. Mas, além dessas transformações que ocorrem na nossa vida, o que mais origina conflitos entre as pessoas? Então, grande parte dos conflitos, especificamente aqui entre as pessoas, elas são geradas pelo seguinte, pelo simples não reconhecimento do diferente e das diferenças do outro. Então, é quando eu não respeito a outra pessoa nas suas particularidades, nas suas diferenças em relação à minha identidade, certo? Então, sempre eu tenho como referência meus valores, meus princípios, e assim, eu quando me deparo com uma pessoa que tem outros valores, outros princípios, então, eu passo a não respeitar ou tentar, pelo menos, como eu posso pensar aqui, entender que ele faz parte de outra realidade aí, de outra cultura, vem de outra família, que possui valores e princípios diversos do meu. Então, às vezes, eu não consigo entender e assim termino não respeitando essa diferença entre mim e a outra pessoa. Segundo o teórico Sechete, é necessário fazer uma distinção entre a diferença enquanto fenômeno natural e a diferença enquanto um produto social. Então, aqui, a gente já se depara com uma situação aí dessas que gera alguns conflitos, que a gente precisa entender e elas têm que ficar bem claras para a gente poder evitar repetir ou reproduzir ainda mais essas circunstâncias aí de conflitos. Então, temos a diferença natural, que diz respeito às características humanas que possibilitam distinguir uma pessoa das demais como única, irrepetível e singular. Está bem claro, né? Então, só existe você e sempre existirá e sempre existirá uma única pessoa. Não existirá uma pessoa igual a você no futuro e nunca existiu uma pessoa igual a você no passado. Então, só você, digamos assim, só você que existe no mundo. não haverá ninguém parecido mais com você e nem nunca houve. Então, significa dizer que não existiu, não existe, como eu já falei, e não existirá alguém exatamente igual. Então, a diferença natural, entenda bem, está referente às características particulares de cada pessoa. Se é alto, se é baixo, se é gordo, se é magro, se é louro, se é negro e por aí vai. Se tem olho azul, se tem olho castanho, se tem olho verde. Então, são características naturais. Porém, temos aí a diferença enquanto produto social. Então, essa diferença enquanto produto social é originada pelas relações desiguais de poder que fabricam o outro, ditando que este deverá ser classificando como igual ou diferente. Então, neste caso, podendo reconhecer e incluir essa pessoa ou simplesmente negar ou excluí-la. Então, essa diferença em produto social é uma construção que surge dentro do nosso seio de convívio social em que a gente distingue quem é pobre, quem é rico, quem é feio, quem é bonito, quem é importante dentro de um grupo e quem não é tão importante em outro grupo. Então, isso são as diferenças de produto social. Não faz parte das características naturais. Então, uma pessoa, pelo simples fato dela ser oriental ou negra, não torna ela inferior ou menos importante do que outra. Certo? Essas são diferenças aí naturais. mas aquelas velhas ideias de que o negro ou a mulher ou o indígena eles têm uma importância melhor do que outras pessoas, isso aí é uma construção social, um produto social. Certo? Então, sempre lembre disso. São relações desiguais de poder. É sempre um querendo submeter o outro à sua vontade. Então, isso aí faz parte da construção de um produto social. e por fim, temos uma atividade aí que consta no caderno de vocês que diz o seguinte, diante de tudo isso que a gente viu até agora, você vai, com exemplos, apresentar a distinção que há entre a diferença enquanto um fenômeno natural e a diferença enquanto um produto social. E temos a segunda atividade, a segunda questão, melhor dizendo, que você concorda que o sentimento de pertença a um grupo religioso ajuda o jovem a melhor compreender as transformações, os questionamentos e os conflitos da vida? Então, você vai se justificar. Então, uma pergunta para você. Certo? Então, muito obrigado aí pela atenção. Espero que vocês tenham entendido, compreendido bem. Caso não tenham, tenha ficado alguma dúvida, consulte o seu professor, revise a aula e, mãos à obra, façam aí sua atividade que a gente depois volta corrigindo-as. Ok? Obrigado.